Música 7 minutos são jogados, Nenis Marques servido na grandeira por cima do goleiro Gol do santa Gol Trícolas Santa Cruz 27 minutos de jogo no primeiro tempo de partida Dança o tênis ali, saiu da linha da bola, Raul partiu pra ela, bateu com o laço Gol Lindo gol no Arruda Gol Gol Trícolas Santa Cruz 31 minutos, uma falta Tiago Costa pra cá, Serrata, meu gol Gol do santa Gol Tricolor Tricolor Santa Cruz Deus Ina goleada Nó Arruda Ina no primeiro tempo Caça Rato Deixo dele Caça Rato Caça 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 Tinta Cruz Aperta Caça Trato Entrada na grandeira Ganhou do primeiro Do segundo Tênis Marques vai fazer o tricolor o artilheiro o artilheiro rei aparece no campeonato brasileiro da série C definitivamente no dia de hoje Denis Marques é o cara com dancinha e tudo Denis Marques gol o tricolor o tricolor artilheiro noite de Denis Marques no Arruda caminhou deu voltando Sandro Manoel uma bomba uma bomba do colapso do santa santa cruz quarenta e dois minutos pra premiar de vez a noite é o meu time é a alegria da cidade e o o o o o o